Achei que, como primeiro jogo, estava ainda a encontrar-me, estava à procura das minhas coisas, à procura do meu jogo, não o conheci ao campo, mas senti-me bem, senti que o que fez a diferença foi, de facto, eu estar à procura mais do que ela, servir muito bem, aliás, não levei nenhum break, e isso foi a diferença. Ali no segundo set, ela estava mais aguerrida, estávamos sempre um igual, dois igual, três igual, e quando foi preciso eu breakar, eu consegui ganhar essa força a mais, essa luta, essa garra que tinha dentro de mim para fazer a diferença. Foi a quarta vez nesta época que estás na segunda ronda de um torno ITF, sentes algumas diferenças no teu jogo para que isso tenha acontecido? Como é que explicas este sucesso, digamos assim? Sim, sinto que este trabalho todo que eu fiz para trás, as pessoas não têm visibilidade para isso, mas está a dar os seus benefícios, eu tenho consciência que ainda há muito caminho pela frente, que eu tenho que melhorar-me muito em muitos aspectos, mas estou no caminho certo e agora, pronto, é continuar e estou desejosa para jogar a segunda ronda mais uma vez e espero alcançar a terceira. Destes quatro torneios onde chegaste à segunda ronda, dois deles em Portugal, Cantanete e agora aqui em Lisboa, o que é que tens a dizer sobre este surgimento de mais provas internacionais em Lisboa? É verdade que se notam mais no masculino, mas também no feminino temos mais? Eu acho que é excelente, eu acho que sempre que um clube tiver possibilidade de fazer mais torneios internacionais femininos, porque há atletas, no quali houveram três rondas, como sabes, e isso quando eu joguei na Turquia não houve, na Turquia às vezes nem havia quali, por isso o nível está muito bom, eu tenho que falar com os meus colegas presentes neste torneio, elas têm adorado, Portugal é lindo, come-se bem, está-se bem, por isso, pá, eu acho que tenho que fazer o mais possível e agradeço a organização por tudo, que este torneio está de facto excelente, excelente. Tchau, tchau, tchau.